Este é o nosso sexto episódio da série Cangaço. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Carlos Marques Cardoso. Neste vídeo, iremos mostrar nosso material de pesquisa para as confecções dos nossos vídeos. Aqui está onde buscamos as informações sobre o cangaço, sobre a vida de Lampião, sobre a vida de vários cangaceiros. Assim que começamos a pesquisar para fazermos esse trabalho no YouTube, tivemos que adquirir vários livros, pois estamos longe do local onde o cangaço se desenrolou, cerca de 700 a 800 quilômetros. Muito longe. Também estamos longe no tempo. Quando o cangaço acabou, lá pelos anos de 1940, com a morte de Corisco, em Brota de Macaúbas, já faz quase 80 anos. Muito tempo. O pessoal todo daquela época, com certeza, já faleceu. Então, para conseguirmos informações, histórias, dados, para fazermos nossos vídeos, tivemos que adquirir várias obras. Nesses últimos meses, compramos vários livros. Tantos novos. Temos aqui, até que a gente nem leu ainda esse, ainda está com o plástico. Lampião, as mulheres e o cangaço. Várias obras. Aqui temos cerca de 35 volumes. Por sinal de vários temas. Esse aqui, por exemplo, fala do Sírio Benjamin Abraão. Já li esse livro, ótimo livro. Foi escrito por Federico Pernambucano de Mello. Acredito que seja o maior conhecedor do cangaço e de Lampião no Brasil e no mundo atualmente. Tem vários livros escritos por ele. Vamos mostrar alguns livros que adquirimos, tanto no Sebo, como novos. Outro livro de Federico Pernambucano de Mello, Apagando o Lampião. Vida e morte do rei do cangaço. Aqui ele mostra como morreu o Lampião. Quem o matou é um livro cheio de informações. Muito bom. Outro livro, esse de Arnaz Antigo, Senhor Pereira. O Comandante de Lampião, escrito por Nertan Macedo. Antes de Lampião, já existiu cangaço. Este foi o Comandante de Lampião no início da sua carreira. Capitão João Bezerra, foi a volante comandada por este, que acabou com o Lampião e mais dez cangaceiros na Grota do Angico, em Sergipe, como decabo de Lampião. Para vocês verem, aqui tem vários volumes. Silas e Zé Sereno, casal aí de cangaceiros muito famosos. Escrito por Antônio Amauri Araújo. Este livro é atual. Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Livro que a pessoa acha ainda para comprar. Temos Lampião na Bahia, Antônio Silvino, o romance, Frank Távora, o Cabeleira. Para vocês verem, não ficamos apenas com o cangaço em si. Ele nos leva a envelheirar por outras áreas. Aqui temos Coronel e Coronelis. Tudo na mesma época em que o cangaço floresceu. Também, outro livro muito importante que você irá perguntar, o que tem a ver com Lampião? O Padre Cícero, Romão Batista, mais conhecido como Padre Cício. Esse homem deu a patente de capitão a Virgulino Ferreira da Silva. Nesse livro tem um capítulo delicado a Lampião. Muito interessante a vida do padre. Esses dois livros chegaram para nós ainda há pouco. Não tivemos tempo de ler. Guerreiro do Sol, de Federico Pernambucano de Mero, e Lampião e Nazareno, guerreando no sertão. Vamos ler com cuidado. Assim morreu Lampião. Lampião, o Invencível, ainda está no plástico. Um romance de José Lindo do Rei. Cangaceiros. Achamos no sebo. Ainda não tivemos tempo de ler. Está todo amarelado. Mais um. Lampião, serrote preto. Lampião e seus seclases. Lampião e Zé Sartonino. Cangaceiros, corteiros e volantes. Cangaceiros e fanáticos. A treia obra de Garceliano Ramos. Compramos. Este é intitulado Cangasso. Cangassos. Garceliano Ramos. Outro aqui, que viveu ao lado de Padre Cisso. Floro Bartolomeu. Tem uma história espetacular. Para vocês verem, este é nosso material para pesquisa. Temos muito o que ler ainda, pois vários desses livros não lemos. Vamos comprando, adquirindo um a um, para formarmos nossa pequena biblioteca e daí partir para os nossos vídeos. Outro dia desse, assistindo um vídeo na internet de um filósofo brasileiro, ele dizia que para a pessoa aprender algum assunto, tomar conhecimento, precisaria ler no mínimo 30 obras sobre o assunto. Aqui já temos mais de 30, acredito que irei adquirir outros mais, já li uns 15 livros sobre o Cangasso. Confesso que minha visão de um ano atrás mudou completamente. Acredito que, com as novas leituras, o conhecimento se aumentará e a visão do todo se modificará. Espero que em breve, façamos vídeos bem mais interessantes e criativos. Esse é nosso vídeo de hoje. Para você que gostou, curta aí nosso vídeo. Em breve, mais vídeos da nossa série Cangasso aqui no YouTube. Nosso muito obrigado!